Há seis anos, sou a última vez que cantou aqui. Vai cantar na cidade espiritual e a pedido de algumas pessoas vai cantar uma canção ou duas para vocês. Diga uma sala de almas aqui para o Júlio Merto de Amaral. Olá meus amigos, muito boa noite. É um prazer enorme estar convosco. Vi aqui a Lowell, é um prazer muito grande. Até vocês assim comigo, vá lá. Toda a gente, vamos lá. Isso, vá lá meu povo. É que estou eu meus amigos, é que estou eu meus amigos e a todos cumprimentar. E a todos cumprimentar. Estamos em 2010, 21 anos não vou despejar, 21 anos de cantigas. E a todos quero saudar. Aleluia meu povo, vamos agora. Aleluia. Sinto um homem feliz, sinto um homem feliz, sinto um homem feliz, por estarem a meu lado. Por estarem a meu lado, e a todos que me ajudaram, eu digo muito obrigado. Os meus fãs e meus amigos, estão no meu peito por nós. Viva! Quero saudar esta terra, quero saudar esta terra, que me viu crescer na vida. O meu cantinho na beira, jamais serás esquecida, quero saudar minha terra, oh minha terra querida. E a toda a minha família, e a toda a minha família, que sempre esteja a meu lado. Que sempre esteja a meu lado, não te esqueça a minha querida, e que o meu pai adorado. 21 anos de cantigas, estão no meu peito por trás. Já cantei por todo o mundo, já cantei por todo o mundo, e adoro todos vocês. E adoro todos vocês, na verdade eu sinto orgulho, em ser um bom português. Já cantei por todo o mundo, venham mais vindo outra vez. Senhor! Vou terminar meus amigos, vou terminar meus amigos, de uma forma especial. De uma forma especial, aqui vai um grande abraço, do Gilberto Amaral. Vinte e um anos de cantigas, viva, viva Portugal! Muito obrigado!